Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. O Mato Grosso do Sul tem a segunda população indígena do Brasil que vive no menor território indígena do Brasil. Em nosso estado, temos apenas uma grande reserva indígena, a dos Caduels, dos municípios de Porto Murtinho e Bodoquena. A reserva Caduels foi demarcada na década de 70 pelo exército, tem uma área acima de 300 mil hectares, que é apenas uma pequena fração da grande área pantaneira que seus ascendentes, os Guaicurus, conseguiram definitivamente disputando com seus rivais, os espanhóis, a posse de uma terra que sempre foi sua. Se lhe parece desproporcional tanta terra para 1.500 pessoas, procure saber a dimensão do território em que se amontoam os terenas em Aquidauana e Miranda. A grande nação guarani, caiuá, perseguida em seus territórios originários e compulsoriamente aglomerada na terra indígena Jaguapiru, em Dourados, hoje a maior favela indígena do mundo. Daí a importância do tratado de Antônio João, a senha para a solução da questão indígena brasileira a partir de Mato Grosso do Sul. Desprezado por aqueles que querem botar fogo na fogueira e na pólvora, o diálogo é o atalho para a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Vamos conversar? Falei e tá falado!